Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória, porque Ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse, o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês.